Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Nem o problema que eu tava debaixo do carro, era o problema, meu amigo, eu ia deixar, eu gastei caro, meu amigo. É castanho o que isso aí? Castanho. Veloso? É, veloso. Aí, chovendo, eu parquei debaixo do carro, todo o meu lado de terra aqui, meu amigo, mas não deixei cair a tinta. Não, eu tô ficando mais de 20 anos depois que pinta esse cabelo. Com certeza, meu amigo, aí é de origem, né, meu amigo? É verdade, mano. Sem você aqui não tem feira não, mas vamos ficar calados, não se queimar, né, nada? É, vou, ó a cabraria aí, ô Dinho, nada aí é o cara, pintou, pintou, ele tava com o cabelo em banco, agora tá com o cabelo preto, tá bonitão. Castanho Veloso, rapaz, castanho Veloso. É, aí. Tá tarde eu vou pintar o dele também? Não, meu não, meu, por enquanto eu vou pintar não, mas se for preciso eu pinto, né? Mas por enquanto eu tô certo, eu tô certo, eu tô bom, mano. Deixa eu ficar perto de Nalda aqui, que só me sinto bem e tá perto de Nalda. É, Maraquinha, sai de perto desses homens. Eu vou ficar perto de Deus. Maraquinha, vai, o repórter é tu agora, pergunta aí o preço desse pai de chiqueiro. Mas não vai apoiar não, nada. Não, vai não, perguntei. Apoia não, nada. Nada. Você é o pai de chiqueiro? Que coisa bonita, a barba dele. É, não, Maraquinha, é uma mãe de chiqueiro. Parece tua, bairro. Parece, parece. Parece. Quanto é esse por aqui, Nalda? Você tá ali, amentou? Não, mas tu descalou 200? Jamais aí, eu falo. Tu descalou 200, tá ali? É 400, meu amigo. Ah, é 400. 400. Pergunta que raça é, Maraquinha. Que raça é? Boé. Chamo Boé. Boé. Olha. Aí. Não, é sério mesmo, é 400? É Boé. É 400? Não, dizia o preço sério. É 400, tu vendia a 400. Já vendi, casca e nóis. Ah, tu já vendeu. Mas vamos lá, puxa pra salar, Maraquinha. Ó, vire as cabras virem de eles. Pra botar no dedo, que cê... Ei, diga assim, anglo-lubiano. Puro-lubiano. Não, anglo-lubiano. É, é. Anglo-lubiano. Deixa de me aperrear, Nalda, você. Não, meu filho, diga anglo-lubiano, a raça. Anglo-lubiano. Puro-lubiano. Não, direitinho. Anglo-lubiano. É direitinho mesmo, que eu não sei dizer não. Mas, vamos fazer, eu vou explicar. Anglo- Anglo-lubiano. Anglo-lubiano. Lubiano. Vai agora. Anglo-lubiano. Olha, acertou. Estou aprendendo, Nalda. Aí, valeu, professor. Nalda. Aqui é o professor chamado, viu? É. Missine, vender e ser sabido que nem você é. Com certeza, com certeza, meu amigo. Está vendo aí? Isso aí, falta lição nele. É, um cabra... Por que tu não dá mais jeito, mas tu não aguenta? Ele com muito, né? Não, ele conversa muito, amor. Ele acaba doidinho, né? Ele conversa com mais de papagaio, né? Não é da hora. É. Não é do que eu sou assim mesmo. Agora, chama Itacoaquecetuba. Ih, vai. Itacoaquecetuba. Onde eu tenho muitos... O que é cacacumba? O que é cacacumba? Ele não vai chamar mesmo, não. Mas, tenta mesmo, Maradinho. Tenta mesmo. Itacoaquecetuba. O cacaratuba. Itacoaquecetuba. O que é cacacumba? O que é cacacumba? O que é cacacumba? O que é cacacumba? Não, não consegue cacacumba. Eu não vou cantar, não. Que hoje eu estou... Todo mundo fica pedindo as músicas. Me escanta. Eu não vou cantar hoje, não. Eu só vou ficar... Só até avistando os poadinhos, né? Olha, não. Diz que eu vou achar muito dos vestes, entendeu? Aí, se o Maroquinha crampar, E tu fizer veste... Era um alô só aí. Não, um alô depois. Não, só para o pessoal saber. Não, é sério mesmo. Quanto está custando no mercado, na feira. Não quanto você compra. Uma... Quanto? Uma cabra dessa. Uma cabra dessa, né? Na feira, né? O bolso sabe a noção. Que é assim. Muita gente não quer filmar os bichos. Aí, quem quiser, me procura aqui. Com certeza. Quem quiser filmar seus animais, Me procura aqui na central, né? Exatamente. Tem que procurar você. Que você vai lá, filma. É. Mostre ao pessoal, né? Porque muita gente vai dizer. Porque só filma na aula. É porque, gente. Eu levo muito, não. Só quem deixa filmar aqui é Zé Luiz. E eu. Aderaldo. Você. É. Silvano. Mas muitos chegam no... Mas peraí, ó. Não, isso é só concluir. Aí, quem quiser filmar aqui, Chega novato. Aí, vem eu filmando aqui. Não vê filmando. Não tem filma na aula. E não filma aí. O novato, né? Exatamente. Mas muitas vezes eu vou no novato. Ele diz, não. Não. Aí, quem quiser chegar aqui na feira, Que assistir esse vídeo, Venha me procura que eu filme. Com certeza. Com certeza. É melhor que você tá a chaleira no cabo, Ou você é o cabo aqui. Ele é o passo pra trás. É verdade. E eu não quero mais dar... Eu não aguento mais dar fora, não. E o que é mais amilhado, Seja desamilhado. Não, ninguém humilha, não. Mas o cabo não aguenta... É. Lerrar, não, toda hora, não, sabe? Toda hora ninguém aguenta, não. Toda hora a gente dá com a paciência. Mas eu aguento, eu sou um cabo que... Eu sei, a minha maroquinha aguenta, não. Eu não tenho a natureza maroquinha, não. Minha natureza é mais dura. E a minha também é boa. A minha é boa, né? A minha é dura, demais. A minha, não. Aí eu evite, sabe, nós dois vídeos. A gente tem que ter o coração mole, bacana. Mas não, não. Se você... Não, mas se você chega num cabo... Aí você diz, rapaz, chega bem alegre pra filmar. Aí ele dá uma olhada pra sua cara com uma cara feia de não. Aí ainda, eu duvido se você aguenta também. O ser humano. Mas vamos deixar esse paláculo aqui. Vamos fazer, vamos fazer... Cuida, neguinha, cuida. Vamos saber... Vamos lá, gente. Não, só se chamaram. E é, Dinha? É. Eles não vão chamar nunca, Dinha. Então nós ficamos só brincando aqui, na feira da resenha. É, tá certo. Vamos lá, ei. Aí tô aqui com a pedinha, o bordão aí, ó. Tá aí, não. Tô lá, filha aqui, ó. Luizinho, não apareceu, não? Não. Peraí. É... Ô, Maroquinha. Vai fazer a música ou não vai? Vou não, Dinha. Hoje eu não vou fazer, não, Dinha. Hoje eu tô... É um cagão. Hoje eu... Eu não sou cagão, Dinha. É cagão. Só canta dentro do curral. É. Bela sela. É. Bela sela. Oxi. Só canta dentro do curral. Deixa pra ver qual é que uma sogra daquelas pretas. Uma bocha de boi, direitinho. Mas por isso eu vi, eu passei na cabeça, porque quando eu tô com... Papai, eu vi o cagão prometido. Quando eu tô com o... Quem foi? Vadim, vadim. Meu cagão, tá esquecido desse papel. Foi a última vez. Mas cadê ele? Foi a última vez. Ei, não, tem nenhum verso aí hoje, agora, não. Cadê nós todas? Cadê nós todas? Nós todas tá ali. Foi nós. O gado vai... Não, mas deixa esse... Pode tá com o pai. Não, 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 não. Não, mas a gente tá conversando o assunto. Ninguém sabe, né? O gado vai subindo na Serra da Gitirana, porque a gente tem mulher por feira, nem macaco por banana. Nunca vi colega meu e gente tá com o fita, não, né? Aí tá certo. Esse aí não bebe, não. Esse é meu amigo de cidadão. Ele. Vai, faça um verso lá. Naldo. Faça pra mim, Naldo. Naldo é um amigo cidadão da feira da Solidade do Paraíba. Ele é uma pessoa boa, mas não tem coragem de me dar uma caminhadinha, que eu estou precisando de um carrinho desse. E aí, Nadir? Ele tá rindo, tá rindo. Aí vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Meu amigo, eu vou lhe dizer, não preste atenção. Você não merece um carro desse, merece um caminhão. Que se sinta abraçado com Naldo e Julião. É. E muito obrigado, Naldo, que você é o figura, que boiou, mais bonito que eu. Que o senhor falou. Valeu, Naldo. E eu morrer de fome com esses? Não, não, Maraquim. Não, não, Maraquim. Não, não, Maraquim. Não, 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 Maraquim, não. O Maraquim, tu morri de fome e o cara não dá o ouvido, não. Eu não morro, não, que eu peço. É melhor de que eu falar do Maraquim. Mas não fala em trabalhar. Não fala em trabalhar. Eu trabalho, sim. É porque o problema de trabalhar não tem serviço aqui, não. Peraí, peraí. Você só quer falar, tá? Cadê o que é que ele faça aqui um... Um verso esquisito. Deixa eu pegar essa criação naquele carro que eu vou fazer um verso pra você. Bem feito. Vou analisando, vamos dar. Como é que eu escutei essa semana? Uma visualização. Sete mil o quê? E aí? Sete mil e... Seis cento. De seis cento. Ah, vai dar muito mais. Como é que ele faz? Aí, gente, é João Anjo, irmão de Luiz. Mais outro Luiz. Não, pode começar. É só o Natura da Feira. Pode ficar com o cara. Eu nasci pra ser vaqueiro, sou mais feliz brasileiro. Eu não invejo de proma, de médico e nem engenheiro. Detendo a vida do gado e um cavalo ligeiro. Que a vida melhor do mundo que existe é a do vaqueiro. Segura um pouquinho aí. Vai tu, Natura. Vai, Natura. Vai, Natura. Cuidado. O gado vai subindo na serra da Jitirana. Não que enjeitei moça por feia, nem macaco por banana. Eu nunca vi Luiz Anjo enjeitar copo de cana. Cachaça é moça branca. Cachaça é a do homem trigueiro. Quem ama muito ela, não pode juntar dinheiro. Cachaça e mulher da vida, foi a minha pés de salga. A tua não, Marilu e foi. Marilu e foi. Vai, Natura. Vai, Natura. Vai, Natura. Não, vou, não. Fica em que a gente tá aqui, Natura. Não, Marilu e foi. Tem que botar a hora de tudo. Não sabe, eu tô nem que nem galinha. Eu nasci no ciridão e fui vaqueiro. E a garganta. Esse aí foi o resto. Vai aí, vai aí. Vai, vai. A nossa pra ser bonita precisa ter a cor morena. O nariz bem afilado e é pouco, pouco pequena. É dessa que a morte mata e depois chora com pena. Vou vender o meu cavalo, vou vender o meu gibão. Vou tirar meus documentos, vou-me embora pra São Paulo. Com a vida pior do mundo é lutar com o gado mago. É isso, né? É isso. É isso. É isso. Vaqueiro, cria, vaqueiro, zela seu gato e quer bem. Outro dia vai ao campo, cantar e rei se quer. Quem não gosta do vaqueiro não gosta mais de ninguém. O cavalo é bom de gato, é no coitinho, é maquia. Quando eu vejo mãe de moça, toma beça e chama o dia, ô gato, ei. É, isso aí, chefe de alvaro, não é maquia? Aí tá certo. Tem mais, tem mais no bisaco? Jão, ô Jão, tem mais dentro do bisaco? É? Aperta o canto pra nós ver, Jão. É, vai saindo, né? Vai saindo de rogaço. Até a voz vai aumentando, né? Pegou frio, né? Eu sou maneiro na pista, sou ligeiro no carasco Quem tiver boi maningueiro, pega que eu desenhasse Do que é daquilo e conta as estrelas com o carasco É o mais bonito do vaqueiro, é isso aí, né? É, é bonito, é bom pra você. Valeu, obrigado, hein? Esse homem tá se perdendo no meio da rua, Tinha. Tá, tá. Ó aqui, achei, achei. Sim, peraí. Não, peraí, só um minutinho. Faça um minuto. Faça um minuto pra fazer o Maranhão, aí. Valeu, Maranhão. É, é. Gente boa, gente boa, merece. Tem que ter improvisado, não é, não faz não, é. Vai aí. Improvisado é tu, Nato. Improvisado é tu, Nato. Passa, eu não sei. Eu não sei. Isso não passa, tudo que é sério. Eu vou me enganchar. Não tem nada não, pai, aqui é só resenha mesmo. Cadê o senhor? Aí, tá aí. Tá ali, ó o carro dele. Vai dar um negócio de limão, menino, mas já tá chegando. Tá cheio de toico. Tá. Bacurinho, vinte, sim. Vai, Nato. Rapaz. Nada, será? Que lá deu anda de moto. Lá tá cheio de limão. Que não anda de caminhão. Quem vai improvisar o verso? O Nato e o Julião. Porque é um cabra muito amigo e o Cadê o Maranhão. Obrigado, Nato. Obrigado. E aí, vocês querem aproveitar e mandar um alô pra alguém? Vou mandar, vou mandar pra Zé do Gago. Zé do Gago, que me pediu. Na ilha do governador, no Rio de Janeiro. Zé do Gago, lá na ilha do governador, lá no Rio de Janeiro. Zé, se sinto abraçado por todos nós aqui da Feira de Gado. O pessoal de Campinas, da Zona Ural, meu amigo Tico Farias. Luan, uma criança lá do Cedro, que sempre é ouvinte da gente. Pra Beta, menininho. O Xande, Xande de Fernandão. Xande, Alexandre de Fernandão, que assiste a gente. É. Eu vou dizer uma coisa. É tanta visagem aqui pra gente, ó. E, como é, Luan, a mãe dele, Beta, menininho, seu pai, Edith, a sua avó. E toda a galera, o pessoal da Caissara, Viração, Mônica, Malhadinha. Olha. A gente que embarou, meu amigo aqui, ó. O que faz? Chegou meu amigo Anadinha aqui. Gente de primeira qualidade, viu? Cabaquinha os carros, né? Não, é não. Aqui é cabo, ele é esse meu carro de pedra, mas eu nem ligo. Você tem certeza aqui? Com certeza, com certeza. Esse bigode é a origem, rapaz, isso aqui é a origem. Tira o bonaldelo aí, tira o bonaldelo aí pra tu ver. O dele? Não, o dele, o dele. Ah, pra ir. Vai, vai, é bonito. Vai, vai, é bonito. Ei, vai, vem cá. Isso é uma cabeça um pouco. Isso é uma cabeça. Não, 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 tá com medo de chuva. Vai, dá, vem uma chuva. Vai, dá uma chuva. Vai, dá uma peruca. Ei, vai, dá uma chuva aí, ó. Dá uma chuva aí, dá uma chuva. Você tá abaixo do carro ainda, agorinha. Dá uma chuva. Dá uma chuva. E aí, a minha mãe tá indo embora. Eu tô indo embora. Olha só. Que giro aqui, tá deu? Sim, fala da tua arena lá. Mas eu tô esperando uma roquinha lá. Você aí. Faz melhorou, faz melhorou. Deu me de sua mão, que sua mão é fina sobre isso. Como é que tá mais? Não que tá mais não, viu velho? É empressado. Isso é fogado. Marroquinha é fogado. É empressado. É empressado. Não precisa, ele trabalha com a cabeça. Mas velho, e a minha, uai? A minha tem que ver o quanto? É pular muro, homi. Minato vem de pular muro, meu filho. Mas é comerciante, rapaz. É mesmo, rapaz. Maroquinha, vai lá. Depende desse jeito. Nós marca a frase, me ouro, já mandou marcar já. Por quem diz o que eu digo que nós pode ir? Na sexta-feira, sete e meia, pode chegar lá. É doivem, é? É doivem. É brincadeira lá, só para brincar. Nós vamos brincar de bora. Vem, faz o menino e Maroquinha três. Não sei se Naldinho vem, Naldinho das Gamelas. Pode trazer. Tadeu não corre, né Tadeu? Adianta assim, Adianta assim. E é fazer. Nós vamos levar uma curiada, sabe por quê? Quando a gente corre... Você não sabe se me perdeu. Você já é forçado. Tu vem? Vem, vou jogar. Vem, não. Não vem, não. Isso aí, pelo amor dele. Isso é tinta, mas eu acabei enganando que é novo. Não. Isso aqui, vamos jogar no cinto dos pés. Isso lá no cinto, quando o cabelo calatinho disse, anda de bengala. Melé a camisa. Ninguém conhece ele, não. Melé a camisa. Um dia acaba passando a pessoa que era o pai dele. Ele mesmo. Cadê? Manda agora os seus alô aí. Quero mandar um alô especial para os meus filhos. O Bruno e o Júnior. E a Rayane lá em Recife. Estão chegando lá fazendo faculdade. E para meu amigo, o Divá, taxista, que mora lá em Princesa Isabel, que dizia com Pernambuco. Que é meu amigo. E toda a família lá no princípio, que eu trabalhei lá. Morei e trabalhei lá em Princesa Isabel. E aquela saudade é grande de lá. E para meus irmãos em Porto Velho, em Rodônia. E para todos meus amigos aqui que me conhecem, um abraço especial a todos. Aqui, gente, tem uma arena dentro da cidade aqui. Vizinha-feira de animais em Saudade. É a arena para eles. Aqui, o menino diz que faz aniversário. Tem espaço para muita coisa aqui. Viu? Serve para por aqui em Saudade. Tem quadro ali de bolo, ali na área. Viu? Tem uma lanchoneta ali. E aquela arena que eu falei é um só site gramado de Aradia, ali por trás do cemitério em Saudade. Vem muita gente de fora joga lá com o time acertado. Vou fazer um vídeo lá com o Maroquinha e vocês verem. Aí lá a gente coloca o telefone no zap para vocês acertar um jogo no gramado. Tchau, obrigado e fiquem todos com Deus. Bom gente, o Maroquinha agora é o garoto do propaganda. Ele está aqui com uma... Como é o nome desse troço aqui? Baner. É um boner? Baner. 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 Baner, Maroquinha. Baner ou SBT? Baner ou SBT? Baner. Dinha, que é um negócio gostoso. Eita fome miserável. Pronto, essa aí não vende mais. Isso é para lamber? Isso é para lamber, é? A placa não vende mais. Maroquinha lambeu. O que é que... 96728282. Plata, letreiros. Estou lá de uma pessoa. Trouxe esses banners para Maroquinha vender. Tem 10 desses aqui. Se você quiser pode falar com o Via Universo. Esse é o meu contato aqui. 96728282. Fala bem devagarzinho. 96728282. Fala com o Luizinho. Fala com o Luizinho. Eu trouxe esses banners para ajudar a Maroquinha. Ele tem uns 10 lá para lhe entregar, viu? Faz qualquer propaganda. Hoje eu vim deixar outros banners aqui. Maroquinha, ganha quanto cada um deles? 5 reais para Maroquinha. Eita. Só? Só o Maroquinha. E quanto vale o negócio desse? 50 reais e 10. Está feito o negócio. Não dá para dividir o meio não? E o material bom. Dá não, Maroquinha. Por quê, Dinha? A chucabaquisa é mais de um diferente. Tem preço ou não? Negocia? Tem sim. A gente trabalha barato. É para abençoar as pessoas. Não é só para avisar do Diego, não. Essa aqui é a primeira vez que eu apareço nos vídeos de Binha. Aí a gente está começando. No próximo vídeo já vai ter mais conteúdo. Vários sabores. Aí está certo. Agora, esse Maroquinha não pode abrir o bolo não, né Maroquinha? Posso que é gostoso. Mesmo você que faz? Vou trazer outros bolos. Esse aqui é só mostra, viu? Não se preocupe. Esse aqui está condenado. E aí pode botar... Deixa aqui. Só obrigado. Valeu, Luizinho. Valeu, Maroquinha. Valeu, Dinho. Fui. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilhe, viu? Eu fico todos com Jesus Cristo.